Olá pessoal, estou aqui mais uma vez com o Oráculo dos Animais. Esse arquétipo é bom porque traz uma energia para cada necessidade que você está passando. Enfim, meu canal no YouTube é Debra Leone Terapias Olímpicas, conto com a divulgação. Faço atendimento online com baralho cigano, coral de barco, oratoriana e outras terapias energéticas. Querendo o atendimento é só entrar em contato. Então, escolha uma carta e vamos ver qual é a mensagem que eles vão passar. A primeira carta é o Rochinol. O Rochinol é uma cartinha que é mensageira da esperança. Ela indica que o sol vai brilhar novamente. Confie na luz de um novo amanhecer, acendendo a sua luz interior para se iluminar na escuidão. Ela pode indicar também que alguém está precisando de uma mensagem de esperança que pode ser através de você. A segunda carta, ela vai falar que a beleza e a doçura da vida está no momento presente. Viva o aqui e o agora. Seus objetivos, eles vão ser alcançados. Você precisa ter foco naquilo que você quer. Viva no presente. Você vai direcionar a sua atenção e a energia vai fluir para onde você direcionar isso. Você precisa estar onde você realmente tem que estar. Não fique só no futuro ou só no passado. Viva o presente. A segunda, a terceira carta é o Antílope. Bom, ele quer lembrar da evolução espiritual. É hora de mover-se. Defina seus objetivos e tome atitudes para realizar seus sonhos. Dê o primeiro passo. Livre-se dos medos e mantenha o foco e tome atitude. Se algo não estiver agora melhor para você, essa energia vai tirar você desse caminho, porque não é legal para você. Bom, gente, é isso. Compartilhe, divulguem para ajudar meu canal a crescer. Até o próximo vídeo.